Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o Projeto Se Educa em Ação 2021. Sou o professor Ivaí Alves e o tema da nossa aula de hoje é sobre gêneros textuais e as suas finalidades. Conteúdo importante para vocês, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Então, de acordo com a matriz SAEB, nós temos a habilidade, o D12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, vamos começar? Vem comigo. Olha aqui, professora Naima, intérprete de Libras. Acessibilidades a todos vocês. Ok, quando nós falamos em gêneros textuais, aprendeu direitinho, né, Lequim? Polinômio, vários, muitos, olha só. É interessante, né, o significado das palavras, os radicais gregos, então é importante que a gente perceba isso para entender como um todo, né? Foi bacana. Os gêneros textuais possuem estruturas e características próprias. No entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não possuem uma estrutura fixa. Eles têm uma função social e uma finalidade. Então, todas as vezes que você se depara com um determinado texto, quando você lê um outdoor, quando você pega um panfleto, quando você vê um vídeo na TV, há um texto e ele tem uma finalidade. Ontem nós falamos, por exemplo, sobre os anúncios publicitários. Então, repetindo, esse anúncio é um gênero textual usado para promover uma marca, um produto, um serviço, uma ideia para um público definido em meio de comunicação. Então, qual que é a função de um anúncio publicitário? Persuadir o interlocutor. Ele quer que você adote um novo comportamento ou que você adquira um determinado produto ou um serviço. O mesmo texto de ontem, eu acho que é importante, né, a gente ressaltar sobre a questão de doação de órgãos, a própria doação de sangue, né? A gente passa por um período ainda de pandemia, bem mais calmo, mas a gente percebe, por exemplo, que os bancos de sangue necessitam de doadores, às vezes não há o suficiente. E essa doação de órgãos, a doação de sangue salva vidas. Então, a gente se conscientiza dessa forma. Então, só para vocês terem noção na campanha, o que eu vou chamar a atenção aqui é o verbo, olha, faça e doe. Esses verbos aqui no imperativo, eles dão uma ordem para o interlocutor. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com um anúncio, né, com uma propaganda, a intenção é justamente convencer o interlocutor a participar ou a comprar um determinado produto. Outros textos também, que para vocês estudantes do ensino médio é importante, é a questão da charge. A charge é um elemento narrativo do jornalismo que, como o cartoon, se utiliza da imagem. É apresentada em um único quadro e representa uma crítica social e política carregada de humor e ironia. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Então, olha só, quando nós apresentamos a charge, normalmente nós vamos perceber críticas políticas. Sim, sempre nós vamos ter alguns personagens que estão no poder, governantes, críticas diretas de humor e ironia a alguma situação. Quando nós falamos em cartoon, trabalha de forma coletiva, né, então a crítica vai para o todo. Então, estou trazendo sempre essa semana, né, Naima, olha só, combustível, está baratinho, né? Não está. Então, vai pagar com dinheiro, cartão ou cheque? Com o carro. Percebam que aqui gera humor. Há uma ironia em relação a quê? Ao aumento constante do preço do combustível. Vamos a uma outra? Representando a coletividade um cartoon, nós temos aqui, olha só que gracinhos, netinhos, ao lado da vovó. Percebam as mãos deles com os celulares e ninguém dá atenção para a vovozinha. Olha só, todos atentos somente no aparelho. Olha só, Cris, isso não é bom, né? A interação humana é importante. E a vovózinha diz, obrigada pela visita, meus netinhos, eu fico muito feliz. Opa! Então, há uma crítica em relação a isso, para que a gente também possa perceber como é a nossa interação, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Então, há determinados momentos que nós precisamos deixar de lado um pouquinho o celular para conviver. Dialogar com os mais velhos é uma troca de experiência positiva e neles nós vamos aprender muito. A experiência é tudo, né? Então, fica a dica aí do tio Ivaí. Tirinhas, quando nós falamos tirinhas, é um segmento ou um fragmento das histórias em quadrinhos, HQs, geralmente com três ou quatro quadrinhos e apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sobre a mesma enunciação. Então, quando vocês se deparam aí com as tirinhas, né, aqui, inclusive, as tirinhas, a gente trabalha um outro descritor que é aquele que a gente localiza o efeito de ironia e de humor, né, mas isso a gente deixa para uma próxima aula. É só para entender, né, que as tirinhas, de uma certa forma, ele vai trazer essa situação de humor ou de ironia. Vamos ler aqui o gato? É bom, né? Vamos lá. Garfield, por que você está tão gordo? Eu tenho uma teoria. Eu suspeito que minha barriga está planejando tomar conta do mundo. É, sem comentários, né? Bom, vamos lá. Também a gente vai perceber que outros gêneros textuais, alguns que eu trouxe aqui, o título, a notícia, tem uma finalidade, né? Informar sobre algo factual, algo que aconteceu. A reportagem é algo mais genérico, eu posso tratar de um determinado tema e ela pode ser veiculada, né, em qualquer época, no início do mês, no final do mês, porque ele traz um tema e não uma ocorrência, algo factual que ocorreu, né, que aconteceu no caso da notícia. O artigo de opinião tem a função de opinar sobre um determinado tema, o editorial, né, a voz de um jornal, por exemplo, né, a empresa, então, se posiciona a respeito de uma situação, de um problema recorrente. Carta de leitor, esse leitor pode escrever para a redação de um jornal, de uma revista, comentando uma determinada matéria, se posicionando, opinando sobre o que ele leu. O conto e o romance são estruturas, né, narrativas e apresentam as mesmas características. Uma introdução, um desenvolvimento, um problema, um clímax na história e o desfecho. Claro que o conto é em menor proporção, é algo bem condensado. E normalmente vocês têm um pouquinho de preguiça de ler, né, quando pega um livro, quer olhar logo a espessura, quantas páginas. O importante, meus queridos, minhas queridas, é ler. Leiam muito, né, é descobrir-se para o mundo, traz grandes reflexões e de forma empática, né, a gente vai se identificando com algumas situações, com alguns personagens e isso promove crescimento. Quando nós falamos em resenha, o objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural, livros, filmes, peças de teatro e outros. Por isso a resenha é um texto de caráter efêmero, pois envelhece rapidamente, muito mais do que os outros textos de natureza opinativa. Sim, porque de repente nós temos aí no cinema um lançamento de um grande filme e o resenhista vai comentar sobre esse filme, vai opinar. Aí depois que o filme sai de cartaz, ele já vai sendo esquecido. Então a resenha, de uma certa forma, ela é bem rápida, né, ela é passageira, ok? Os memes, quem não gosta, né, turminha do ensino médio entende muito mais do que os professores sobre memes, né, e a gente tem que caminhar junto a vocês para aprender, né, essa situação desses textos que circulam aí na mídia e a gente entender. Então os memes são imagens, gifs, vídeos relacionados ao humor que se espalham de forma viral via internet. No mundo virtual podemos encontrar mais diversos os satíricos, os críticos, musicais e os literários, né. E olha só, a Tedesco aqui, né, com cara de paisagem tentando entender, viu, Lequinho? A boa temática, olha só, perceba aí. Bom, vamos então para a nossa atividade, nós vamos então ler esse texto e perceber, né, finalidade. O que ele sintetiza, digamos assim. Mais big do que bem. A comunidade científica mundial recebeu, na semana passada, a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica de Harvard revelam ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Mas, este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópico que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de singularidade. Essa semente cósmica permanecia em estado latente e, sem que existia ainda uma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente. O intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorresse mais de 10 trilhões de Big Bangs. No título, a proposta para o texto de divulgação científica, ao associar os elementos de expansão Big Bang, o texto revela a intenção D. Qual é a intenção desse texto? Letra A, evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão da matéria e energia. Letra B, resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Letra C, sintetizar a ideia de que a teoria de expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. Letra D, destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria de matéria e energia, ou a letra E, condensar a conclusão de que a explosão da matéria e de energia ocorre em um ponto microscópico. Pois bem, nós temos aqui o gabarito dessa questão. O texto, então, tem a finalidade de sintetizar a ideia de que a teoria de expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. Então, o texto tem esta finalidade. Pois bem, estamos chegando ao final. Fiquem ligados nas próximas aulas, na próxima semana, vocês estudantes do Ensino Médio, aqui na TBC. Então, fiquem com Deus. Beijo no coração, forte abraço e partiu. Ótimo feriado, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho